Fácil de incomer, fácil de mulher vem cudir no meu bolso Tem que ser no meu celular, né gente? Parece torta, não parece? Uá! Dia por queijo bom não tem nada Beleza tio! Beleza tio! Eu e Maria Nicole Eu e Maria Bonoeli E já começando mais vídeo aqui no canal Roda a vinheta! Tudo bem, gente? Vamos fazer esse vídeo Música Então galera, o vídeo de hoje Olha, gente do céu, a gente tá quase batendo meio milhão E talvez quando sair esse vídeo a gente vai ter batido meio milhão Meios, meios, milhões Entendeu? E eu e a minha irmã estamos com muitos seguidores novos Tanto aqui no Youtube quanto no Instagram Tanto como lá no Instagram Então fala nisso, se você não me segue lá no Instagram Arroba eu, você e nós, ele vai em oficial Galera, lá sai cada fotão, lá sai cada stories, cada coisa idiota Preencha que a gente dançando Então siga lá no nosso Instagram Então galera, muitos de vocês aqui são novos Querem saber quantos anos a gente tem E tipo assim, vocês tem milhares de dúvidas De perguntas Então hoje viemos responder essas dúvidas de vocês E tipo assim, vocês são malucos Galera, então antes de começar esse vídeo Deixa seu like, se inscreva aqui embaixo no canal Não esqueça de ativar o sininho e comentar aqui embaixo qual o próximo vídeo que você quer aqui no canal Se o Youtube tiver ativado os comentários Galera, vai ter uma pergunta aqui sobre isso Daí vamos explicar Porque muita gente tá com dúvida Os comentários dos nossos vídeos estão desativados Então vamos explicar aqui pra vocês também Mas enfim galera, é isso E vamos pro vídeo Primeira pergunta mais pedida Cara, vocês perguntam muito, 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 muito E a gente responde muito, 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 muito A gente vai continuar respondendo, acho que até meus... Apesar que até meus sentados vai ter mudado, né? Vai ter mudado A primeira pergunta galera, é da Pequena Duarda Quantos anos vocês tem? Galera, vocês perguntam tipo muito, 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 muito Galera, temos 12 anos e a gente ainda vai fazer 13 esse ano Ou seja, estamos em 2019 Talvez você veja esse vídeo mais pra frente E a gente não vai mais acordar A gente tá com 12, entendeu? Mas enfim, vamos pra próxima pergunta A próxima pergunta é da Joana Joni Ou Joana Joni, enfim Qual de vocês é a mais velha? Gente, a minha irmã é mais velha 3 minutos mais velha do que eu Tipo assim, ela nasceu, aí eu fui lá e nasci 3 minutos, fui lá e nasci Mas é que assim Eu acho que na barriga eu sou mais velha Porque eu tava em cima Por que a gente vai entrar no detalhe de você sair embaixo da costela da minha irmã Por eu ser mais velha? Eu sou mais velha, quem nasce primeiro é mais velha Eu vivo mais tempo nesse mundo aqui, entendeu? Eu não tenho mais experiência Não Entendeu? Não 3 minutos é uma experiência sempre, gente Verdade, né? Tipo, quando a gente tá 30 anos eu vou ter 30 anos e 3 minutos Tipo, agora você tem 12 anos e tantas horas e tantos meses e 3 dias e 3 minutos e 3 minutos e eu não tenho 3 minutos Desse minha vida Próxima pergunta é da Luisa Krunger Krunger Como aprenderam a serem debochadas assim? Ai, cara, eu nem sou debochada Nossa, nada a ver Eu? Debochada? É... Galera, teve um vídeo nosso que explodiu que foi respondendo o Haters 2 E que a gente foi, tipo assim, literalmente muito debochada nesse vídeo E daí agora todo mundo pergunta, tem até FEC com o nome de Marias Debochadas É, Marias Irônicas Vocês são muito caras Então, gente, é de berço, sabe? Desde pequena, um treinamento ali Só fui na Escócia aprender a como ser debochada com as pessoas que não gostam de você e você não está nem pra elas É, tipo, agora? Próxima pergunta Da Nicole Sangali ou Sanjali, não sei Sangali, eu acho que é Quem é a gêmea malvada? A Nicole A Nicole é malvada, ela é má, uma pessoa má, sem coração Triste as roupas escuras Sozinha Sozinha e triste É verdade, não sei se entrou nesse assunto, sabe? A minha gêmea mais malvada assim, ó, é a Emanuele Mentira Por que que eu sou malvada? Por que que você é malvada? Você é uma menina má, escura É a boca É a boca daqui, meu celular Licença, meu Próxima pergunta É da Odelinesrcf Por que vocês vão mudar o aparelho? Galera, a minha mão já vai o dente ali Porque eu deixo tudo em torta, não escova aí eles, entendeu? A escova vai mudar o dente Gente, é, eu vou colocar aparelho por conta que eu tenho dois ou três dentes pra arrumar E principalmente por conta da minha mandíbula, ela é errada, tipo a minha mordida é errada, entendeu? O queixo dela é tipo pra frente O queixo é um pouquinho pra frente e daí por isso que eu vou ter que ficar mais tempo Se fosse só pelos dentes eu acho que eu ficaria bem menos tempo do que a minha Galera, eu não coloquei o aparelho ainda, eu vou colocar agora dia 25 eu acho que é Mãe, ela vai colocar dia 25 como dia 28? 25 Eu tirei Você acha que eu não sei quando a data que eu vou colocar o meu aparelho? É um monte de metal assim na tua boca prendendo, prendendo, prendendo e puuuu Entendeu? Nossa, dói demais, cara Vou colocar o meu aparelho agora dia 25 de março, mas tipo, respondendo a pergunta por que vocês vão colocar o aparelho? É porque o nosso dente já é torto Eu tenho um dente torto, um... Isso me irrita muito Um dente torto e um pouco por causa da minha mordida, da... sei lá, alguma coisa aqui atrás Próxima pergunta é... Orgulho Benite Acho que é isso Em uma briga vocês acham que apanham ou batem? Apanha Apanha Toda songa monga, entendeu? Songa monga, debojada Vai me bater, vai me bater, eu vou olhar bem assim Caca, bate de novo eu Gente, do outro lado porque aqui tem um piercing Gente, é a gente apanha, literalmente Tipo assim, eu e a Nicole a gente é muito, tipo, a gente não arruma briga com ninguém A gente é muito de boa, a gente é amiga de todo mundo A gente é muito extrovertida, entendeu? Então é muito difícil, tipo, a gente arrumar a intriga Ainda mais briga de, tipo, se vai bater É muito difícil As pessoas que nos conhecem, a gente é muito simpático Uhuuu! Pessoas que a gente, que não gosta da gente, a gente nem sabe que existe Aí a gente chega assim E aí, tudo bom? A pessoa nem gosta de mim, eu tô lá tudo Mostra como seu cabelo tá lindo E eu nem sei que ela não gosta de mim É tipo isso Aí a gente acaba virando amiga Galera, mas a gente apanha por conta que Gente, muitos fãs vêm pra gente ir no shopping, encontram essas coisas E eles falam Meu Deus, eu achava que você era maior Gente, eu lembro Oh, 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 não faz além disso, tá? Mas não é documento aqui Dá licença Não, cara, a Nicole é muito pequenininha A gente é um tipo de gente Então, tipo assim, ó É muito fácil apanhar É óbvio Próxima Próxima pergunta da Orgulho Benite Porque Novamente Essa pergunta é interessante, então preste atenção Por que sempre o vídeo de vocês está desativado os comentários? O que que acontece? De um tempo pra cá o YouTube começou a ficar mais rígido e todo mundo viu Começou a por regra em todos os tempos Não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode falar isso Não pode fazer isso, não pode falar isso E o YouTube percebeu que tem muitos pedófilos na internet Tipo, muitos pedófilos pegando parte de vídeo e mandando pra outros pedófilos Ele desativou os comentários, tipo, de youtubers, kids e teen Entendeu? Uns 15 anos pra baixo Uns 15 anos pra baixo E é por esse motivo que vocês não estão conseguindo comentar aqui embaixo nos vídeos Próxima pergunta I love depois das ondas Galera, eu ofereci de outras pessoas famosas Por que o cabelo de uma é enrolado e de outra é liso? Vocês fazem o que pra ficarem... Não, vocês fazem algo pra eles ficarem assim? Meu cabelo é assim naturalmente, todos os dias Olha, enrolado Tem dias que a gente tá um tempo pra enrolar E o meu, ele é indefinido Aqui, olha, ele parece que marcou de rabicó A mulher que literalmente marcou porque eu tava de rabicó, tô até aqui o rabicó Mas a gente, tipo, o meu pai, ele tem o cabelo enrolado e minha mãe liso Então eu acho que eu puxei mais pra minha mãe e minha irmã pro meu pai A gente só lave e deixa secar naturalmente Tem dias, gente, que lave no meu cabelo e ele fica quase... ele fica lisinho Aí tem outro dia que ele fica assim, ó Puuu, vai ficar no mal Próxima pergunta Anne Beatriz SR Quem são suas melhores amigas? Galera, nossas melhores amigas é a Amanda Bolita e a Amanda Mafiolete Entendeu? Então fica duas Marias e duas Amandas Esse é o nosso quarteto, galera Tem até um fã-clube pro nosso quarteto Tem até um fã-clube pro nosso quarteto Próxima pergunta Da Sofia Antunes 9 Data do Niver Galera, eu faço dia 26 e a mamãe faz dia 28 de agosto Sim, por isso que a gente nasceu 3 minutos Uma atrás da outra Galera, nós fazemos dia 25 do 8 Então mandem chocolate, mandem presentes, mandem parabéns, cestinho, fã-clubes Vocês arrasam nos nossos aniversários, né? A gente faz aniversário dia 25 do 8 de 2006 Não, 2006 não Não, a gente nasceu dia 26 Aniversário a gente faz dia 25 do 8, dia 25 de agosto Pra quem não sabe Próxima pergunta Laizinha24 Vocês são modelo? A gente não é modelo? Com certeza Você não tá vendo aqui, ó A gente ensinou aqui pra você É, a gente fez 27 cursos de como ser modelo Entendeu? Então a gente não é modelo É, literalmente não Próximo é de um fã-clube nosso Eu, você e nós, Marias A maior loucura que vocês já fizeram Manda beijo É pouco tempo de vida, mas é muita bosta A gente já fez um motoqueiro capotar Tipo, a moto fez assim, ó Ela já invadiu um prédio Talvez a gente tenha que subir em cima do telhado pra pegar a bola Mas enfim Minha irmã já caiu de cima da árvore E de costas, assim, em cima da churrasqueira Galera, minha irmã também já foi expulsa de uma festa Eu esfreguei um pão na cara de uma menina Gente, ó É uma lista de tanta bosta que a gente já fez Mas, galera, o vídeo da minha irmã briguei na escola Que ela briga na escola Tem aqui no canal Que a gente tiver de um prédio Tem aqui É, que a gente foi expulsa de uma festa também Tem aqui, então tá tudo aqui, galera Pra você assistir Você quer saber mais? Próxima pergunta Sarah.Vitória Qual é a série favorita de vocês? Lucifer Gente, Lucifer Eu já assisti, tipo assim Eu tinha outras séries preferidas antes de Lucifer Mas, mano Depois, assim Depois da terceira temporada Nossa! Lucifer é uma coisa, assim Que mexe com o meu coração Gente, Lucifer não é nada do diabo Assim não Na verdade é Porém é Porém não É, mas não é, entendeu? Então, galera, nossa série preferida é Lucifer Próxima pergunta Nossa, essa daqui Grevia Pirdali Grevia Pirdali Grevia Pirdali Eu acho que é isso Como são as suas notas na escola? Não tem nota Zero Gente, até o sétimo ano minhas notas estavam aqui, ó Uma delícia Eu cheguei no oitavo ano Parece que fez assim, ó Desceu Porém ainda estou Tô na faixa Porém, segundo bimbo estamos aí Que a gente bota O primeiro passou, né Eu não sei nem o que foi o primeiro trimestre E a gente bota a fé no segundo agora, né É só considerar a mesma Então, a próxima pergunta é da mesma pessoa que eu tô com preguiça de falar o nome dela Porque é bem difícil Sabe falar inglês? Como é que fala? Como é que fala? Como estão vocês? Como é que fala? Como estão vocês? Porque a minha vida é falar inglês Falar inglês Pra mim e pra minha irmã É muito importante E eu e Nicole já começamos esse nosso sonho Essa nossa meta E a gente tá fazendo inglês na MAIS Aqui em Cascaval Paraná Então você pode se matricular lá na MAIS pra aprender inglês E fazer a turma junto com a gente Você pode fazer inglês junto com a gente Então pessoal de Cascaval Paraná Fiquem atentos E galera, o inglês é muito importante É muito importante É uma língua universal Então tipo assim, você usa pra tudo Se você for viajar pro Japão Você vai ler o shampoo Você vai precisar do inglês Então galera, a gente não sabe falar inglês Então sim, a gente tá aprimorando sim cada curso A gente só tem um curso Estou atrasada como sempre Mas galera, última pergunta Tará tá tá Nossa gente Essa pergunta a gente recebe Tronto E eu não sei o porquê que vocês perguntam Pra mim é uma coisa tão nada a ver Mas a gente vai responder aqui pra vocês A gente quer saber tanto, né Meu Deus do céu Música de suspense Próxima pergunta Vocês já viraram Mocinhas Já viramos mocinha Mas sim, galera É bem chato, é horrível Eu ia morar com um saco, cara Eu ia morar com isso Eu começo a chorar Esses dias eu tava indo pra casa de uma pessoa ali Então eu não queria ir Aí eu comecei a chorar Então é isso, galera O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like, se inscreva aqui embaixo no canal Não esqueça de ativar o sininho de notificação E comentar aqui embaixo qual o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal